PITER RADICAL, RADICAL, ULTIMITIA PITER Meu amigo PITER PITER E PITER PITER RADICAL PITER RADICAL TOC IMAGAUS, HA! Pablito, Ricardo, Raimundo Reis Compreende? Pereguetos, gostos, sabes que? O gorro do amor PUTILAGUE! SAÉ, CARO! Oi, gente Eu queria falar sobre uma coisa Minha posição na sociedade Mira, chamo Mira, chamo Preste atenção Vai desabavar toda a tua vida Brincar na fiesta, né? Claro que não Deixa ele assim, expressar Cerveza, cachaça Tinha que saber Vai pedir alguém namoro Escucha Olho no olho, sempre Vai dizer que tu tá afim Tinha que ser simpático Amigo, não É o teu psicólogo, né? É muito complicado esta coisa Gaito já tá esculhambando, né? Louca Descarrega tudo de ruim O nome que conhece Muitas coisas desta vida Esse tiro sempre Sai pela culatra Tipo, não conta, né? Pra não estragar, né? Vamos à fiesta Evite o contato físico Tu mostra onde tal O que tá fazendo Vamos lá la bachata Na zumba Seja um gentleman Um guru do amor Essa sim comigo Pablito Tudo de bom também, né, gente? Então, você compreende? Esta mulher Ela merece Olha, cuidado É tão bobo Ha, ha, ha Mira, tchau Mira, tchau Como diz uma amiga minha doutora O macho Nossa Alfa Ele é maravilhoso Em algum lugar de Manaus Manaus Compreende? Ah Há Há de calo Há de calo O chê O chê Obrigado.